No momento de reflexão de hoje, quero falar com o amigo, amiga, internauta, algo muito precioso, a humildade. Ser humilde é ter a consciência de reconhecer os nossos próprios erros. Quantas vezes alguém nos diz, eu estou bem, ah, eu conheço tudo, ah, a minha fé é suficiente, mas muitas vezes tem dificuldade de reconhecer as suas próprias fraquezas. Por isso, amigos ouvintes, peço-lhes, compreendam na palavra do irmão Aldo, da Santa Borrosa. O humilde vencerá. A sabedoria que o Filho de Deus tem é ser humilde. Pense nisso. A sabedoria que o Filho de Deus tem é ser humilde. A sabedoria que o Filho de Deus tem é ser humilde. Tchau.